Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o item mais da CNN. As cadeias estão vazias. Já faz tempo que o palco não sabe o que é abrir as suas cortinas para um espetáculo. Se é estranho ver o teatro desse jeito, sem sentimento, imagina só para quem fez do tablado a sua própria vida. É uma sensação desoladora, uma sensação... Se a gente não fosse artista, talvez, e tivesse a arte como suplemento emocional, digamos assim, eu já estaria pior do que eu estou, né? Porque as dívidas aumentam, as equipes foram dissolvidas, não tem muita luz no fim do túnel. A pandemia mexeu profundamente com a indústria de entretenimento. Só para comparar, quantos shows você viu presencialmente esse ano e a quantas lives você assistiu ali no sofá da sua sala? Com isolamento social, salas de cinema, casas de show e outros espaços culturais ficaram de portas fechadas durante grande parte desse ano. Em números, fica ainda mais evidente como a pandemia custou caro para esses segmentos. Um levantamento feito pela consultoria PwC projeta que a receita do entretenimento no mundo deve cair 6% em relação ao ano passado. Vamos colocar esse percentual em reais? A queda, gente, é de nada menos que 620 bilhões de reais. A Cine World, segunda maior operadora de cinema do mundo, anunciou há alguns meses o fechamento de todas as suas salas no Reino Unido e também nos Estados Unidos. A conta chegou até para a Disney, que pode demitir 32 mil funcionários dos seus parques. A saída é tentar se adaptar ao novo contexto. A Warner, por exemplo, vai lançar seus filmes nos cinemas e nas plataformas de streaming ao mesmo tempo no ano que vem. A pandemia está provocando mudanças nos lançamentos de filmes. Como reflexo da pandemia, a Warner anunciou que no ano que vem vai estrear os filmes diretamente no streaming e nos cinemas ao mesmo tempo. Não vai mais ter aquela demora. Aliás, os serviços de streaming fazem parte de um grupo seleto do entretenimento. Ao invés de cair, cresceram durante a pandemia. E uma coisa é certa. Entre as várias transformações que a pandemia vai deixar para a sociedade, uma delas é a forma como produzimos e consumimos entretenimento, né? Oi, meu nome é Marcelo, tenho 22 anos. Eu faço parte do coletivo Duca. Bom, o que é o Duca, né? A gente é um coletivo de comunicação. De jovens de tivessas periferias aqui do DF, que trabalha principalmente com cobertura de eventos, assim, na área cultural. Bom, o impacto da pandemia na cultura foi enorme e uma área tão importante, né? A cultura hoje, ela gera mais de um milhão de emprego formal, segundo os dados da Secretaria Especial de Cultura. 2,6 do nosso PIB é graça à cultura, né? E ela teve que parar quase completamente, teve que se reinventar. E na periferia, esse cenário ainda acredito que foi muito pior. Muitas pessoas que trabalham na cultura, na periferia, elas trabalham de forma informal. Ou são meios, né? E aí você corta do nada a sua única fonte de renda e a situação fica crítica, né? E ainda assim não se resolveu. O apoio que o governo deu ao de Blanc ainda não é o suficiente, né? O que a gente precisa na periferia é um reconhecimento, eu acho, da cultura como um setor importante para a geração de renda. E ainda assim a gente não tem esse reconhecimento. Para entrar, então, nessa conversa, nessa constatação, nada mais justo do que alguém que viu, né? Essas mudanças ali no epicentro de todo esse turbilhão que foi 2020 e que está sendo 2020 e não acabou ainda. Eu falo foi porque eu acho que é minha vontade de virar a página, mas vamos lá. O André Sturme conversa com a gente. Ele é cineasta e já foi secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Ele também é diretor do Cinema Petra Belas Artes. André, muito bem-vindo ao Item Mais. Olá, Monalizão. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Então, André, vamos lá. Como é que foi tentar dar algum equilíbrio ou algum norte, acho que essa palavra é melhor, para a questão da segurança, ao mesmo tempo em que cinemas precisavam de bilheteria para sobreviver e não teve nada disso esse ano? Foi um ano muito difícil, mas não vale a pena falar dele. No primeiro momento, com o cinema fechado e com a perspectiva de ficar fechado muito tempo, nós fizemos um drive-in, Belas Artes drive-in, no Memorial da América Latina, com uma programação especial e que foi um grande sucesso, que permitiu que a nossa equipe, que é uma equipe de cinema, trabalhasse lá. E com isso a gente pôde manter toda a nossa equipe sem demitir ninguém e manter uma receita mínima. Com a reabertura das salas, o público ficou com medo de ir aos cinemas. Embora nós estejamos seguindo um protocolo sanitário muito rigoroso, muito rigoroso, as salas têm intervalos maiores, a cada intervalo ela é totalmente sanitizada, os funcionários foram treinados, estão usando todo o equipamento, a bomboniere entrega os produtos dentro de um saco fechado, como um saco de delivery, as pessoas só podem consumir sentadas, tem álcool gel, tem limpeza, enfim, todos os protocolos. Eu acho que os cinemas têm um dos protocolos sanitários mais rigorosos de todas as atividades que estão abertas em São Paulo. Criou-se um mito de que o cinema seria um lugar muito perigoso. Então a gente tem um público muito baixo. Mas estamos aí trabalhando firme para que as pessoas acreditem, até porque é uma verdade, né? A grande questão, e aproveito aqui para eu falar, é o ar-condicionado. As pessoas acham que vão ficar uma hora e meia numa sala com o ar que vai ficando sujo. Mas os cinemas, até por determinação da Anvisa, não tem nada a ver com a pandemia, tem sistemas de ar-condicionado central. Então o ar já é trocado constantemente para fora e trazido um ar novo refrigerado por uma central de máquinas. Então é mais seguro do que a grande maioria dos lugares que as pessoas frequentam tranquilamente, que tem split na parede, né? Agora, André, a gente viu vários setores da economia agonizando esse ano. A palavra é muito forte, mas é o que muita gente deu de retorno para nós que trabalhamos aí com a notícia todo santo dia. De que maneira você definiria ou apontaria o que aconteceu esse ano? Dá para dizer que essa perda pode ser recuperada? E como olhar para frente diante de uma constatação, né? O aumento de casos, por exemplo, em São Paulo. Nos últimos dias, nós tivemos o registro do maior número de casos de Covid desde 15 de agosto. Ou seja, a pandemia está aí. Se é segunda onda, se é repique, se é terceira, não importa muito bem o número. Mas a constatação está feita. Como lidar com o futuro diante desse fato, André? Olha, o Ministério da Economia publicou, no finalzinho de setembro, no começo de outubro, um relatório sobre os dez setores da economia mais atingidos pela pandemia, que teriam sofrido mais. O segundo é a aviação. O primeiro é entretenimento. Então dá para ter a dimensão da catástrofe que foi para o setor de entretenimento, a pandemia. maior do que o setor da aviação. E no caso das salas de cinema, foi um prejuízo brutal, porque o cinema não tem delivery, né? Quem faz delivery de cinema são as plataformas de streaming. Exato. Então, os cinemas ficaram fechados a partir do dia 1 da quarentena, sem nenhuma receita e altíssimas despesas. E esse prejuízo é irrecuperável, porque a sessão que eu não fiz dia 15 de abril, eu não vou fazer de novo, né? Ou seja, a gente olha para frente na perspectiva de retomada das atividades com a perspectiva de começar novamente a ter algum tipo de rentabilidade. Essa questão desse repique, né? Porque realmente não é uma segunda onda, não tinha acabado a pandemia, portanto é a mesma, né? Sim. É uma sinalização preocupante. Mas de outro lado, a gente vê aí no horizonte, de curto prazo, a perspectiva da chegada de vacinas. Acho que isso vai dar uma tranquilidade para as pessoas e vai também dar uma garantia de que elas possam sair de casa. Então, estou otimista nesse sentido, das pessoas terem as vacinas em vista. E acho que mais importante, né, Monalisa, é as pessoas se conscientizarem da necessidade de tomar cuidado. Exato. Porque a Covid não é uma doença que você pega por azar, né? Não é uma doença que acontece. Ela pega porque você bobeou, né? É porque você não cuidou. Então, assim, as pessoas precisam entender. Use máscara, lave suas mãos. Não é difícil, né? Exato. É a tecla que eu bato sempre aqui, em qualquer microfone que eu ocupe. Até no microfone familiar, eu estou pedindo consciência e dizendo. Não tem jeito, o vírus está aí. Aliás, aquela mensagem que a gente está ouvindo com a voz do Fagundes, maravilhosa, né? A gente cansou do vírus, mas o vírus não se cansou da gente. O vírus está aí, pronto. É uma constatação, não adianta. Vamos falar sobre a lei Adir Blanc, né? Isso começou lá em junho. É um alívio mesmo? É só um paliativo? Tem chegado o benefício direito? Precisava demais? Precisa demais? Faz uma análise aí, diante desse suporte que chegou, mas que muita gente disse que chegou tarde e chegou de uma maneira muito leve, vamos dizer assim. Olha, eu acho que a gente tem que também enxergar que o país inteiro estava sofrendo. Eu acho admirável que o Congresso Brasileiro tenha entendido a importância da cultura brasileira, tenha se unido e rapidamente aprovado uma ajuda emergencial. Isso foi em julho que a lei foi aprovada. Um valor muito considerável, 3 bilhões de reais. O governo federal repassou o dinheiro para os estados. Agora, esse repasse dos estados e municípios para os, vamos dizer, os contemplados, enfim, né, infelizmente a gente tem toda essa burocracia do setor público que ainda não foi, né, o dinheiro não chegou todo na mão das pessoas. Então, é duro a gente ver espaços culturais que já fecharam, pessoas que tiveram seríssimos problemas financeiros, mas eu acho que foi muito válido e espero que aqui nos próximos dias, né, esses recursos acabem de chegar nas pessoas. Tomara. Mas, realmente, não é ser mal agradecido, nem querer ser alarmista, mas esse é um dinheiro que vai chegar atrasado. Então, na verdade, ele vai ajudar as pessoas pagarem dívidas ou, eventualmente, terem dinheiro aí para manter-se por pouco tempo. Com essa perspectiva de prorrogação da pandemia, é emergencial que os novos prefeitos ou os prefeitos reeleitos em janeiro tenham atitudes e ações emergenciais, né? A gente tem aí um risco de um apagão gravíssimo no setor cultural, inclusive em uma cidade como São Paulo, que é uma cidade tão rica, né, de opções culturais. Teatro, cinemas, espaços culturais. Se não houver uma ação emergencial em janeiro, muita coisa vai fechar e a gente corre o risco aí de ter uma perda considerável de espaços culturais. Sim, perda de postos de trabalho, perda de locais culturais, perda de cultura, né? Você acha que depois de tanto tempo aí de um apagão cultural, eu sei que parece excessiva essa minha expressão, mas eu, por exemplo, não pude usufruir do que eu sempre amei na minha vida, que é ir ao cinema. Eu não fui esse ano ao cinema. Você acha que a gente pode perder o hábito de ir ou assim que as coisas voltarem na plenitude, pá, pode ter um refresh de novo? Eu acho que certos hábitos a gente não perde. Acho que o que caracteriza a civilização é a vida social, né? Porque se fosse para viver trancado numa caverna, o homem não tinha prosperado como civilização. Então, quando eu ouço que o streaming vai acabar com o cinema, eu não levo a sério e acho que é uma conversa de quem não entende a vida humana, né? Se fosse assim, todo mundo ficou no delivery meses, trancado em casa, e assim que foi, houve flexibilização, voltaram a ir no restaurante, né? Você não vai no restaurante só para comer, você vai no restaurante, tem todo um entorno e uma experiência além do prato que você come. É a mesma coisa ir ao cinema. Você não vai no cinema só para ver um filme, você vai no cinema que você quer estar num lugar que tem mais pessoas, você quer ver as pessoas, você quer compartilhar uma experiência cultural, como é a mesma coisa de um show de música. Hoje em dia, todo mundo tem Spotify. Então, ninguém mais precisa ir em show? Não, né? Jogo de futebol. Você pode ver futebol em casa, mas as pessoas vão no estádio. Então, eu acho que esse hábito do convívio social, esse hábito de compartilhar experiências culturais conjuntamente faz parte da natureza humana e tenho certeza que assim que as pessoas se sentirem confortáveis, elas voltarão ao cinema em ondas, ondas boas. Você falou sobre ali o streaming, né? Então, claro que meio que você já respondeu à próxima pergunta, que é o anúncio da Warner, né? De lançar, então, filmes nos cinemas e também no streaming. Ter esse duplo caminho, você acha que é viável, mas que um não anula o outro? É isso, para deixar bem claro. Tem que ser um caminho adotado, mas com ressalvas, é isso? É, eu entendo que a Warner está fazendo isso e o anúncio da Warner é importante, né? Porque só vem a manchete, né? Aí todo mundo já, tá vendo? Vai acabar o cinema. Não, a Warner anunciou que apenas um lote de filmes ela fará isso porque ela não pode ficar com os filmes parados. E nos Estados Unidos, em especial, ainda há um enorme número de cinemas fechados. Então, eu entendo a posição da Warner. Não é uma posição de abandono ao cinema ou de desprezo ao cinema, mas é uma questão comercial e ela foi muito clara de dizer que passada esta crise, os filmes voltarão a estrear no cinema primeiro. Porque, claro, os filmes têm que estrear no cinema primeiro até para que eles verem aquele movimento grande, a notícia, né? Mas, volto a te dizer, eu acho que o streaming serve para aumentar o público do cinema. As pessoas começam a ver mais filmes e ficam com mais vontade de ir no cinema. Olha, eu sou um cara veterano nesse negócio e eu me lembro quando eu comecei a minha carreira no mundo do cinema, ali nos anos 80, surgiu um negócio que chamava fita VHS. E eu li vários artigos especialistas que diziam que era o fim do cinema. Porque, veja, você vai numa loja perto da sua casa, pega cinco fitas VHS, leva para a sua casa, passa o fim de semana assistindo, não tem que pegar flanelinha, não tem que sair de casa e é mais barato que o cinema. Vai acabar o cinema. O VHS já acabou, as fitas já acabaram, as locadoras já acabaram e os cinemas estão aí. Exato. São experiências diferentes. Completamente. O streaming acabou com as locadoras. Porque aí, assim, é uma concorrência direta, né? Mas não com a sala de cinema e com isso que eu falo que é a experiência da fruição cultural com outras pessoas. Sim, e o quanto o cinema impacta a primeira vez que a gente se conectou com aquele lugar, com aquela mensagem ou com aquele todo, né? Que só tem a ver com aquela atmosfera do cinema. Aqui eu estou morrendo de saudade, aliás. Vamos falar sobre os produtores locais, André? Porque eles se reinventaram, né? É algo que a gente tem como um sinalizador bem positivo desse período de tantas dificuldades, né? Desde o pico da quarentena, a produção cultural parou, né? Aí começou um pouco essa coisa das lives, no caso de música, de teatro, e agora está retomando a produção. Então, enfim, está dentro do setor entretenimento, né? Que eu falei, que é o setor mais prejudicado na pandemia. Você acha que os produtores culturais conseguiram se reinventar ou é algo que tem um certo limite a tal das lives? Porque está todo mundo dizendo, não aguento mais live, não aguento mais live, quero isso, quero aquilo, quero voltar ao que eu já tinha antes. Tem um limite, você acha? Veja, tirando três ou quatro ou meia dúzia de grandes artistas que fizeram uma live super produzida, as lives não são algo que seja rentável para manter um artista profissionalmente. Foi uma maneira de um artista ou dos artistas ou dos produtores, sei lá, fazer de certa maneira uma terapia, né? E poder atuar e pessoas o assistirem. Mas, de maneira nenhuma, substitui profissionalmente, eu falo do ponto de vista de rentabilidade, de trabalho, o mundo real, né? Foi, eu acho, um paliativo tanto para os artistas como para o público, mas não é de maneira nenhuma substituto. Não, longe disso, né? A experiência, ela é completamente diferente, sim, ela não parece plena, né? Ela parece parcial, para mim, pelo menos, eu que gosto de uma atmosfera mais real. O André, vamos lá, vamos projetar olhando o que vem aí. Quanto tempo, vou fazer uma pergunta se não tiver resposta, você fala, isso é impossível de prever, mas quero te ouvir para a gente fechar esse papo. Quanto tempo você acha que a indústria do entretenimento vai levar para se recuperar desse tombo provocado pela pandemia do novo coronavírus? É uma mera previsão por esporte que eu posso te fazer. Sim. Eu acho que pelo menos um ano. Foi muito drástico e com essa perspectiva ainda de repique, não sabe-se quando vai vacinar, eu acho que para um retorno aos patamares que a gente possa considerar razoáveis, eu acho que é um ano. Sim. E que recado que você gostaria de dar para quem ainda questiona a relevância, a importância da indústria do entretenimento para nós todos? Eu acho que a pandemia mostrou a importância da cultura, porque as pessoas só conseguiram manter a sua sanidade porque elas acessaram streamings de filmes e streamings de música. E esses filmes e essas músicas só existem porque existem artistas que trabalham para produzir isso. E eles só conseguem produzir isso porque eles conseguem rentabilizar nas salas de cinema, nas salas de concerto, nos teatros. Se isso não existir, não vai existir streaming, nem de música, nem de cinema. Então as pessoas viram a importância da cultura sem nem se dar conta. Sem cultura, sem filme, sem série, sem música, como é que as pessoas teriam sobrevivido à pandemia trancadas em casa? Então é fundamental que elas se deem em conta da relevância e acho que a pandemia foi um crau para que as pessoas vissem a necessidade. Sim, concordo totalmente. Até porque a rotina de notícia ruim o tempo inteiro, meu Deus, que dureza, né? Mas vamos nessa. Olha, quero voltar a conversar com você, quando a gente tiver um cenário bem positivo ou começando a sinalizar positivamente. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima, André. E boa sorte. Tô doida pra gente ter uma conversa de mundo normal. Vamos lá. Eu também, viu? Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada, tchau. Vamos fechar a semana, então, com esse papo pra gente pensar como é que vem por aí, como é que vai ser o entretenimento ainda na pandemia. não acabou a pandemia, o coronavírus tá aí. As palavras do André servem pra gente sim refletir e não esquecer, temos que nos cuidar em qualquer lugar em que a gente esteja. Bom fim de semana. Segunda-feira a gente se ouve mais. Até. a gente se ouve mais.